Salve família, Chebagual aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez eu vou trazer uma katana, tô gostando de jogar com ela, só não sei onde vai o sangramento dela que não tá acontecendo comigo, é essa kataninha aqui, tá, o nome dela eu não gravei, me desculpa, é a katana grande de Kaxaxaxaxa, já descei, já descei, já deixei ela mais 10, aqui tá os atributos dela de dano, ela fica bem destreza e dê em força, não precisa de arcano, isso que eu achei top dela, ela tem hemorragia de sangue, tá, tá aí a menina, opa, pera aí, deixa eu equipar ela de novo, aí ó, tá aí a menina katana, beleza, e vou mostrar pra vocês onde vocês acham ela, ok, pelos poderes de Grayskull, Então, pra achar ela, vocês vão partir aqui do início do jogo aqui, pegar a estrada aqui, vir por aqui, descer aqui, dar a volta aqui, subir e pular aqui no canto, dar essa volta, pá, 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 você vem até, você vem até aqui nesse, nessa ruína aqui, tá, tem dois jeitos de você pegar ela, tá, ou a gente precisa descer nessa parte aqui do mapa, tá, Pra descer nessa parte aqui no mapa, você já sabe, se vocês vier pela frente do castelo, vocês vão ter que derrotar o javali, né, e aí você tem que dar toda a volta, e aqui nessa área aqui vai ter uma escada, bem nesse ponto aqui tem uma escada que tu desce, Aí você vai achar uma entrada numa cachoeira, vai ter uma outra escada, você vai chegar numa sala, nessa sala você vai quebrar uma parede secreta, mais ou menos aqui assim, e vai entrar num caixão que você vai chegar aqui embaixo, Ah, mas eu não quero enfrentar a bosta, também não tem problema, você vai vir aqui nessa save aqui, vai vir nas ruínas, vai descer a cavalo às ruínas, vai subir o poço que tem aqui, você vai sair aqui, E aí é só cavalgar aqui até essa área aqui, você vai entrar pelo túnel aqui, e você vai sair no castelo aqui, saindo no castelo aqui, cara, é a mesma coisa, você vai ir por cima do telhado aqui, vai dar a volta, Vai pular aqui, vai vir pra cá, vai subir aqui, vai vir por aqui, vai, vai pular nesse telhadinho aqui, vai entrar nesse buraco aqui, E algum lugar aqui, vai ter, você vai, você vai cair aqui, vai correr num corredor pra cá, não a primeira porta esquerda, nem a segunda, terceira esquerda, você vai pegar um elevador e você vai chegar na biblioteca, tá, Na biblioteca você vai pegar essa fogueira aqui, você vai andar um pouquinho pra frente dessa fogueira e você vai pular, né, você vai passar assim, você vai em direção a uma escada, Em vez de subir a escada, você pula pra baixo, você vai pegar o elevador, esse elevador você vai descer e vai vir até aqui, aqui você vai vir até aqui, dessa escadinha e fazer tudo aquilo que eu falei pra chegar aqui, Vou deixar os dois vídeos no, na descrição desse vídeo, tá, a gente vai partir então dessa fogueira aqui, tá, que é só você pegar essa e andar e vir até essa aqui, beleza? Na transição eu vou estar já pronto lá pra gente sentar o sarrafo. Então família, como eu falei, na transição aí, vou deixar, como eu falei, repetindo, vou deixar nos, na descrição do vídeo, as duas maneiras de descer aqui, tá, vambora, na fogueira que eu falei, só em linha reta, Vai ter um mini boss, que é o boss que usa essa katana pra enfrentar ele, ele não é difícil, vou deixar até a boss fight, vocês vão ver que eu brinquei um pouco com ele, tá, Deixar uma parte da boss fight é isso. Cuidado com esses mosquitos aqui, tá, aqueles mosquitos que te agarram, tem uns que só gospe em larva, pra te deixar envenenado, beleza? Mas do mais é isso, tá, não tem muita frescura não. É só seguir aqui, ó, o caminho aí, ó, visualmente, ali na direita tu vai ativar a fogueira, só que a gente vai pra esquerda, tá, a gente vai pra esquerda. Aqui, zero problema, até o, até o local dessa katana aqui é zero problema, se tu tiver algum problema, vai ser dentro do castelo pra chegar até aqui. Mas se vocês seguirem passo a passo o que eu falo, vocês não vão ter problema. E aqui é só descer, não vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, e a gente vai aqui pela esquerda aqui, ó, tá? Antes que falhe, aqui vai ter uma bolinha com uma pedra sombria, mas o foco não é desbravamento, o foco é a katana. E a katana você vai enfrentar o boss dentro dessa capelinha aí, ó. Fiquei imaginando o pedreiro que fez essa capelinha aqui. Olha que belíssima. Na montanha, então aqui assim você vai enfrentar o cidadão, você vai ganhar armadura e você vai ganhar essa katana aqui, ó. Que eu tô curtindo muito ela, não, entendeu? Por que que eu tô curtindo ela? Porque não tem arcano, não tem outras coisas, é só destreza e força. Isso que eu achei belíssimo da parte dela, tá? Na transição. Visto aí, então, pegamos a katana. Valeu, vai sair o vídeo do desbravamento dessa área do mapa aqui logo. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu. Fui!